Oi meus amores, hoje é domingo e domingo é dia de hashtag Kátia Responde e hoje nós temos dois motivos especiais para comemorar. Primeiro, é o vídeo que vai encerrar a nossa semana do sexo, onde nós conversamos a respeito de vários tipos de fetiche. Então se você não assistiu todos os vídeos, assista os vídeos dessa semana que foi maravilhosa. Você gostou? Deixa aqui nos comentários pra mim, vai. Quer que eu faça mais vídeos frequentes? Me dá sugestão de temas, porque também haja criatividade por aqui. O segundo motivo muito legal é que hoje nós estamos na nossa décima edição do hashtag Kátia Responde e já são mais de 2 milhões de visualizações nesse quadro, ou seja, tá fazendo sucesso e eu tô adorando gravar isso daqui. Então vamos pro vídeo de hoje? Vamos lá! Primeira pergunta é hashtag Kátia Responde Jaqueline Alcântara, o sobrenome do meu marido. Será que vocês são parentes, Jaque? Eu gosto de ser asfixiada. Adoro quando o meu marido faz na hora. Aumenta o prazer e se eu desmaiar é melhor. Ká, 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 ká. Onde se encaixa? Jaque, esse é um fetiche mais comum do que você imagina. Se chama asfixiofilia. É quando a pessoa sente prazer realmente em ser asfixiada, porém, já levou à morte várias pessoas. Então, muito cuidado. Mas qual é o processo? O que que acontece? Quando a pessoa é asfixiada, a oxigenação, ela bloqueia. E quando volta, dá uns paranauê diferente ali, assim. Inclusive, existe na Tailândia uma prática super perigosa aí também, que algumas prostitutas fazem, que o homem, na hora que tá tendo a relação, ele afoga a mulher. E aí, na hora que ele afoga, quando ela tá sufocando realmente, a musculatura vaginal, ela contrai. Porque a nossa musculatura, ela contrai como um todo. E isso dá pro homem aí mais prazer também. Mas, novamente, eu repito, é uma prática super perigosa. Então, saiba dosar e saiba ter uma palavra de segurança, ou um sinal de segurança aí com teu parceiro. Sara Almeida. Por favor, com letras gigantescas, né? O que você acha do fetiche do fio terra? Bem, vamos lá. Com quantos dedos se faz um fio terra, hein, querida? Um, dois? Depende do tamanho do cu do cidadão, não é verdade? O que é o fio terra? É quando é feito um estímulo anal no homem com o dedo. O ânus, gente, ele é uma região extremamente enervada. Tanto nas mulheres, quanto nos homens. A anatomia é a mesma. E vou te dizer mais. Em termos anatômicos, os homens têm uma vantagem competitiva aí, nossa. Por quê? Porque eles têm a próstata. E a próstata, uma vez estimulada, causa no homem, sim, uma sensação de prazer. Nós, mulheres, não temos próstata. Mas o que é a grande questão? É o tabu envolto nisso tudo. Tanto por parte dos homens, como muito mais ainda por parte das mulheres. Porque tem muitos homens que têm vontade e que na hora que pede pra suas parceiras fazerem esse tipo de estímulo na região anal, a mulher já faz aquela cara. Hum, e já sai perguntando pra todo mundo. Kátia, será que o meu parceiro é gay porque ele quer que eu faça uma introdução no ânus dele? Não, amor. Não tem nada a ver. O que você gosta de fazer no sexo com a sua orientação sexual. Inclusive, a gente vai fazer um vídeo sobre orientação sexual. Que define se a pessoa é gay ou não. Não é se ele gosta de um estímulo anal, de um estímulo peniano. Não, não é isso. Não é a questão do ato físico em si. É a emoção envolvida ali. Então, cara, se o cara pediu e se você também consegue se livrar desses tabus aí, experimenta. Vai que o cara gosta. Aproveita e experimenta tu também. Vai que tu também gosta. Abram a mente de vocês. Viu? Parem de tabus. Brenda Yasmin. Como a mulher pode dominar na cama algemas e provocações e até mesmo brincadeiras? Você tem algumas dicas? Um abraço pra você e toda a sua equipe. Sucesso. Brenda, como uma mulher pode dominar na cama? Bem, a gente fez essa semana o vídeo sobre BDSM. E lá a gente dá várias dicas a respeito de dominação. A que nível você deseja levar essa dominação? Só uma algeminha? Só pra mostrar que quem manda ali naquele dia é você? Ou você quer mesmo ser uma dominatrix e mandar em todos os aspectos emocionais e psicológicos? Sugiro que você assista esse vídeo. Vou deixar ele linkadinho aqui. Mas uma pequena dica que eu posso te dar a respeito de dominação? Sim, você pode brincar com algemas. Uma outra dica é você brincar com chicote. O chicote serve pra gente se impor ali naquele momento. Mas muito cuidado. Não vai chegar e chicotando o cidadão lá. Porque pode ser que o cara não goste, tá? E ele já pega e tá pensando o quê? Então é mesmo só pra você fazer uma provocação de tipo, quem manda aqui hoje sou eu, cara. Com uma roupinha preta, uma cinta liga. Meu amor, faz sucesso, hein? Mas passa lá no vídeo pra assistir. O Ivar Lucec da Guiar pergunta. Olá, Kátia. Como colocar em prática os meus fetiches sem assustar o meu parceiro? Observação, queria muito que ele soubesse desse meu lado. Beijos, sucesso. Ivar Lucec, meu querido, é o seguinte. Sabe uma forma muito legal? É você... Por exemplo, essa semana a gente teve vídeos sobre fetiches todos os dias. Finge que você tá assistindo com o boy, entendeu? Eu coloco os meus vídeos pra passar na televisão lá. Lá em casa, meu marido consegue fazer essas coisas. Aliás, até meu filho de dois anos consegue fazer isso e eu não consigo. Mas ele consegue projetar o vídeo no YouTube e na televisão. Então, na hora que você tiver certeza que o seu gato tá passando na frente da televisão, você coloca, chama ele e fala Oi, amor, olha só que vídeo interessante esse daqui. E você, o que você acha? Quais são as suas fantasias? O que você gostaria que eu fizesse pra você? Então, primeiro você pergunta. Ai, meu amor, você é completo? Você já faz tudo pra mim? Aí é a hora que você tem a deixa. Ai, mas eu acho que sabe o que seria muito legal? Eu tenho uma fantasia aqui. Eu tenho um fetiche na minha cabeça. Eu queria que nós fizessemos isso e isso e isso. E pronto, assim, de uma forma descontraída, você vai falando sobre o assunto. O que você acha dessa dica, hein? Coloca em prática e depois volta aqui pra me contar se deu certo. Beijo pra você. Sucesso com seu boy. Andressa Nunes. Uma vez, depois de assistir 50 tons de cinza, meu namorado me bateu com o cinto. E devo dizer que foi uma das melhores sensações que tive naquela hora. Mas a minha pergunta é, eu ter gostado tanto de apanhar me faz uma masoquista? Andressa, eu acredito que todos nós, em algum nível, temos aí um quesinho de masoquista, um quesinho de dominação, um quesinho de voyerista, um quesinho de exibicionista, né? Mas aí eu também tô tirando muito por mim e pelas pessoas que eu acompanho. Agora, o que você tem que entender é que a prática mesmo do sadomasoquismo, ela vai muito, mas muito além do que uma leve sintada que você tenha levado e gostado. Mas a minha dica é, se aconteceu e você gostou, e aí o seu boy teve a atitude de fazer, vão se aprofundando nisso daí, vão testando os limites de vocês. Vão pesquisando sobre o assunto, existem casas específicas pra isso, mas vai aos poucos. Não me vende uma assintada pra querer se enfiar dentro de uma casa de BDSM, porque é diferente. Eu acho que tudo aquilo que é feito de uma forma consensual entre os dois, vai dar certo. Mayara Souza, Kátia, eu tenho vontade de fingir estar sendo violentada sexualmente e estuprada, mas claro que com o meu parceiro. Acho que teria muita adrenalina. Tem algo errado nesse fetiche? Tenho medo de desejar e se tornar realidade mesmo, com o desconhecido. Me ajuda, beijo pra você, adoro você e sua equipe, as risadas são o máximo. Por que eu selecionei essa pergunta? Porque eu vi que muitas mulheres se identificaram e comentaram abaixo dessa pergunta. E falaram, nossa, eu achei que era só eu, nossa, eu também, nossa, eu também me identifiquei. Mayara, uma coisa que eu falei no primeiro vídeo dessa semana foi a diferença entre fantasia e fetiche. Fantasia é tudo aquilo que tá no nosso mundo do imaginário. Então se você quer imaginar isso com o teu parceiro, legal. Mas daí a isso vir a se tornar algo real, do mundo real, você tá andando na rua e ter vontade de ser estuprada por desconhecidos, vai uma distância muito grande. Tem inclusive uma síndrome, que a gente falou no nosso vídeo, de fetiches, que são pessoas que se sentem atraídas realmente por bandidos. Vou deixar o link aqui embaixo também pra você poder dar uma olhadinha. Mas, na minha visão, eu acho que você só se permite isso por causa da confiança. Assim como todas as mulheres. A gente quer passar pela experiência da adrenalina, de ser dominada, mas com alguém com quem você confie. E isso eu acho que é extremamente importante. Então essas foram as perguntas que a gente selecionou a respeito de alguns fetiches, viu gente? Todo mundo tem a sua fantasia aí dentro da sua mente. E novamente, sem julgamento, porque ninguém tem nada a ver com isso. A vida de cada um é de cada um, tá certo? Então se vocês quiserem mais semanas assim, mandem sugestões, deem bastante like nesse vídeo. E se esse vídeo tiver muito like, eu vou saber que vocês gostaram de ter uma semana de vídeo. E aí a gente volta com mais uma semana de vídeo aí no mês que vem. Quem sabe eu não faço uma semana todos os meses só de vídeos. Vai depender de vocês. Se inscreve, compartilha, curte e comenta aqui se vocês gostaram dessa série, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Mas engraçado, uma mulher não chama fio terra, né? Tá gravando aí? Oi, é o décimo hoje? Hashtag Kátia Responde Especial. Nossa, o que aconteceu com a minha moça? Especial, vamos de novo.